Esse prêmio, eu dedico ele ao meu amigo Djalma, que não está aqui. Virou uma estrelinha e o profissional que eu sou hoje, ele teve uma influência enorme. E esse prêmio eu vou colocar lá na minha parede em homenagem para ele. Vocês aqui na população de Alto Garça, tem uma equipe de policiais aqui incríveis. São profissionais treinados, policiais que têm conhecimento na nossa área aqui. E aqui eu estou representando um destaque individual, mas a equipe aqui é impressionante. Eles são incríveis, cara. E é importante a gente falar justamente isso, essa segurança. Eu trabalho sempre de trazer, fazer com que a população de bem do nosso município se sinta acolhida e bem aqui na nossa cidade. E sempre que precisar da gente, o nosso número de plantão é 999-710038. E se precisarem, pode ligar. O plantão é 24 horas.